Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com Rainbow Six Ai, já calma, mano, não, 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 vamos embora Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Seja aqui no canal e eu fiz isso no vídeo de ontem, eu vou fazer isso no vídeo de hoje Também quero ler alguns tweets que o pessoal me mandou Então tentei, olha, vou gravar Rainbow Six, mandem perguntas que eu vou jogar e responder ao mesmo tempo Então já selecionei aqui alguns tweets que vão e ao mesmo tempo tem uns que estão aparecendo ainda Então eu só vou lá e leio caso apareça algum novo também, beleza? A gente vai ler nos intervalos, ao mesmo tempo que na hora do jogo eu estarei focado no jogo Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, muito difíceis, então isso já automaticamente merece o seu like, beleza? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem mandem nos comentários E me sigam lá no Twitter, arrobaGamerPatif, para que vocês possam participar de outras vezes que eu fizer esta brincadeira muito bonita e muito gostosa O link está aí no topo da descrição Enquanto você está no loading eu vou aproveitar para ler a primeira pergunta do arrobaGuilhermeLuz98 Que mandou um game que mais marcou a sua vida Olha, o jogo que mais marcou a minha vida, sem sombra de dúvidas Eu acho que Zelda Ocarina of Time pode ser uma boa resposta Nossa, tem muitos jogos que se marcaram, mas eu só vou citar aqui Zelda Ocarina of Time O Majora's Mask também, os dois Zelda do Nintendo 64, eu sou muito apaixonado Nossa, o Majora's Mask é muito bom, né mano? Nossa, olha, até arrepio aí, só te falar Então, Zelda Majora's Mask, o Ocarina of Time e eu vou falar o Shadow of the Colossus Puta, como eu joguei, brother Como eu joguei, eu adorava Inclusive foi o primeiro jogo que me fez acompanhar gameplays pela internet Eu entrava no Google Video na época E eu vi os caras fazendo time a time, né? Tipo, zerando em mínimo, chama-se time break, time attack, sei lá Zerando, matando os titãs no menor tempo possível Eu tinha coisas incríveis e eu consegui fazer algumas delas Tipo, eu lembro até hoje de um titã, velho Que ele dava uma espadada no chão, assim E o certo era você ir escalando ele pelo braço, né? Quando ele fazia isso E aí, mano, um cara aprendeu o movimento E quando ele batia no chão, você pulava em cima da espada No que ele levantava e ele te arremessava E você conseguia cravar a espada na cabeça do filha da puta E eu fiz isso, mano Foi lindo Sério, foi o dia mais feliz da minha vida Enfim, então acho que esses três jogos aí merecem muito ser marcados O Majora's Mask do Zelda, né? Eu comprei Naquela época eu alugava a fita Eu não sei vocês Eu ia na locadora de sexta-feira Sexta porque ainda dava um dia extra, né? Porque domingo a locadora não abria E aí eu zerei o Ocarina of Time alugando, né? Então eu ia lá, alugava, jogava, pans E várias vezes era uma bosta Porque às vezes eu ia lá alugar Eu deixava até uma marquinha na fita Pra saber qual que era a minha Mas às vezes eu ia alugar E alguém tinha deletado o meu save Olha que merda, né? Quem que é um filho da puta que deleta um save, né? Mas enfim Nossa, um dia ia ser bem legal ter locador Ele ia ter bastante meme Mas eu... Eu zerei alugando Mas o Majora's Mask eu comprei Então eu não só zerei uma vez Como eu platinei ele naquela época Não existia muito isso Mas eu peguei todas as máscaras, né? E porra, tinha que jogar para caralho Pra achar todas as máscaras Então foi uma experiência bem legal O Majora's Mask também Opa, não destruiu a câmera, amigo? Vambora Compartiu Deixa eu dar uma olhadinha aqui no negocinho Ah, aqui é a câmera? Ok, eu tô muito louco É refém? Ah, é refém, nego Eu tô olhando isso aqui, na moral Puta, beleza Eu tô jogando um péssimo personagem, hein? Tá, foi o seguinte Vambora Só que aqui eu nem achei o negócio, mano Alguém precisa baixar Eita porra Boa, garota Vambora Subir aqui Tá Isso é muito ansiado de fazer, sério Deitei o cara que tava germendo Olha o like Refém no freezer Boa, garoto Mano, que jogada, hein? Que partidão da porra Enfim Então respondemos aí O game que mais marcou minha vida O arroba Kalel Almeida Mandou Faz quanto tempo que você e sua namorada estão namorando? Oh, que bonitinho Eu estou namorando a... Com quem que eu vou? O cão hoje funcionou, sabia? Desculpa de bandite Porque eu vou tentar marotar Foda-se Fiz um... Fiz uma boa... Um bom primeiro round Vou arriscar Tá bom, eu e minha namorada A gente completou oito anos de namoro E estamos então consequentemente No nono ano de namoro A gente fez um ano e pouquinho Que a gente mora junto E a gente sempre teve um relacionamento Muito bacana Então Eu acho que a tendência É que a gente fique junto pra sempre Oh, que bonitinho Não vai nem ver Que ela não assiste gameplay Meu Ela assiste vlog Quando eu peço ainda Não assiste gameplay Ela não assiste Não falei nem forçado, né? Mas enfim A gente dá muito bem É legal É porque A gente passou por muita coisa junto, né? A gente começou muito novo Então hoje a gente também Chegou num ponto Que a gente envelheceu juntos Tá ligado? Tipo, a gente Enfim Mas Mas a gente está muito bem Isso é muito engraçado, sabe? Tipo, a gente passa muito tempo Mesmo juntos Assim Sério que Puta que pariu Mano O dia quando Ele está assim Lack Jesus Sério, Twitch Vai tomando seu cu Que otara Olha Jesus Esse é daqueles dias, hein? Vambora Vambora Eu não vou rujar com tudo, não Ok Vou fazer o seguinte agora Eu não vou rujar com tudo Eu não vou rujar com tudo Ativando, Jimmy Tô zerado Eu não vou rujar com tudo Eu não vou rujar com tudo Eu não vou rujar com tudo Vamos lá. Tem cara aqui certeza, mano. Você entrou numa zona descontrolada. Saia agora mesmo. Eles te avistaram. Ainda resta um agente inimigo vivo. Trago de concentração. Quando joga de madrugada, meu irmão. Isso é um absurdo, né? Falei da minha namorada e respondi mais uma pergunta. Rapaz. Tenso. Deixa eu falar que foi tenso aí. O Ian. Ô, louco. Maluco, com a mira parada. Coisa bizonha. Mas tudo bem. Vamos lá. Dois rounds. Terceiro rounds. Vamos ver. Arroba... Não. O nome é iri, né? O arroba é gustavo9__10. Vamos jogar do quê agora? Vamos jogar do quê? Vamos jogar do quê? Ashzinha show. Vamos tentar um rush? Pô, já causei em duas rodadas aí. Não morrei até agora. Eu tô, enfim, curioso. Por que que não tá acontecendo? Nossa, no último ele tá como? Tomando uma bela de uma surra aí, mano? Enfim. Patof, tu parou de gravar Overwatch? Tá só dando um tempo? Ou você enjoou do jogo? Overwatch é o jogo que eu mais sou apaixonado. Acho que dá história. Eu juro por Deus. Eu acho a arte dele uma coisa linda. Eu acho o lore dele sensacional. Eu acho a gameplay muito boa. O que me deu um problema muito sério no Overwatch é que eu dei muito rage com Overwatch. Tipo, sério, assim. O matchmaking, ele oficialmente, ele consegue me irritar. E o jogo consegue me irritar muito, né? O estompe do Overwatch é muito frustrante, velho. Porque o Rainbow, você é estompado um round. Aí você fala, beleza, no próximo dá pra virar. Aí você muda a estratégia. Aí você é estompado de novo. Você fala, beleza, dá pra virar. Aí você é estompado outro. Você fala, beleza, dá pra virar. Ele vai gerando isso em você. Ele vai acumulando a raiva, né? Obviamente, mas ele vai gerando isso em você. O Overwatch, mano, ele vai de um jeito... Nossa. Quando o Overwatch quer te irritar, malandro? Malandro. Você não consegue se mexer. Os caras te comem na sua base. E o matchmaking coloca você pra jogar no cara de nível 800, 900. Aí você vê aquele monte de estrela. Puta, então. Dá raiva, né? O teamwork, ele é muito mais fundamental. Não tem como um cara brilhar tanto no Overwatch. Ele tem como ajudar muito o time dele. Mas ele não tem como, tipo assim, brilhar para caralho. Nossa, olha aquele punk que a gente teve. Beleza, o cara abriu ali. Eu vou roxar com ele, então. Eu ia tentar o roxo, mas nem tentei. Tá achando isso muito perigoso. Abusei da sorte, mas dava para ter varado aquela porra ali. Eu quis brincar, velho. Ele me escutou? Ele me escutou, mano. Olha o meu passinho. Ai, que vacilho, que vacilho. Ai, ai, roxou. Putz. É, tá um aliado. Tá, ok. Perdendo uma rodada. Então é isso, mano. O Overwatch já acabou me dando muita raiva. Eu não sei se é um tempo. Eu não sei se é um tempo eterno. Eu continuo acompanhando o competitivo do jogo. Eu continuo torcendo. Eu continuo assistindo. Eu continuo amando a série. Eu continuo acompanhando a lore do jogo. Mas eu estou jogando bem menos. E muito menos tentando gravar, sabe? Porque, tipo, as vezes que eu joguei foi para o BD Vertigo. Não é que é um teste e tal. O gravar o Overwatch oficialmente é uma parada que não está mais tão agradável. E não é o tipo de conteúdo que eu quero produzir aqui no canal para vocês, sabe? Um conteúdo que eu esteja passando raiva ou coisa do tipo. Então não é mais o conteúdo que eu procuro. Nossa, que bala, hein? Filha da puta. Linda. Vamos ver enquanto isso, então. Mais uma. E o Lucas. Ih, deu ruim. Oh, está preso. Está preso. Relaxa. Só relaxar agora. Beleza, matou mais um. Falta um, mano. Será que esse maluco vai brilhar desse jeito aí? Eu acho que vai, hein, queridos. Está com cara, mano. Porra, eu mosquei, hein, velho. Dá para ter levado aquele cara aí. O jogo já está easy. Só que eu dei bala no maluco. Ele está semi-morto já. Se o cara brilhar nesse nível vai ser sensacional. Arroba Dead Dele. Não sei. Eu sei que o nome dele é Lucas Leonardo. O Twitch Tech está cortando o link do arroba. Se fosse para escolher For Honor ou Rainbow Six, qual seria? Cara, se fosse para escolher, tipo, as putas... É muito difícil, né, eu escolher. Hum, deu ruim. Hum, deu ruim. O cara fugiu, mano. O cara fugiu do... Caralho, o maluco está com quatro de vida. Só agora que eu vi. Ele não pode trocar tiro, não. Ele vai cair se ele trocar bala com qualquer pessoa. Está ruim a coisa para ele. Enfim. Eu não acho que a gente tem que escolher, porque é difícil escolher, né. Ah, eu só posso jogar esse jogo. Eu acho que o Rainbow é mais duradouro. O For Honor, por enquanto, eu estou muito hypado. Muito hypado. Mas pode ser que eu perca o interesse em, tipo, uma semana, tá ligado? Eita, porra. Ela estava mirando o buraco. Pode ser que eu enjoie do jogo em uma semana, tá ligado? Tipo, não ia ser uma surpresa muito grande. Olha, caralho, como o maluco previu esse... Olha. Ah, ele viu a arminha ali, aí fica fácil também, né. Então, pode ser que eu enjoie do dia para a noite, né. Então, por isso que eu não colocaria tanto, assim, o Rainbow Six no fogo por causa do For Honor. Mas hoje... É pior que eu não sei também, nego. Hoje em dia... Porra, não. Eu gosto mais do Rainbow ainda. Eu não sei. O Rainbow tem essa pegada que eu... Eu gostei muito do Rainbow, sabe. Acho que é o FPS que eu mais gostei, assim, de todo. É verdade, assim. Eu sou muito apaixonado por esse jogo. E a gameplay dele eu acho lá muito gostosa e muito hardcore. O jogo é mega quebrado em vários fatores. Mas, ainda assim, eu gosto muito do Rainbow. Então, eu acho que eu não trocaria o Rainbow pelo For Honor, não. Apesar de achar um For Honor um puta de um jogo. Sério, é um jogo, assim, sensacional, velho. Eu não esperava que ele ia ser tão bom. Eu joguei na E3, né, nas outras versões dele. Selo babaca. E... Cara, e aí eu joguei lá muito o single player, né. E o single player, ele é legal. Mas ele é easy e repetitivo. Pelo menos na época, né. Eu não joguei o single player. Eu joguei o multiplayer. Em compensação, o multiplayer, eu acho que eu nunca vi um jogo tão pauleira na minha vida, velho. É sério. Tipo, mano, eu fico muito na verdade, né. Eu venço umas lutas, mano, que eu grito como se eu fosse um viking, de verdade. Os meus favoritos serem samurais normalmente. E medievais. Enfim, vocês entenderam o meme, né. Cadê droninho? E aí, tenta rushar ou não? Ah, eu errei a C4. Que mula. É sério que eu errei a C4. Gente, eu tô com sono. E eu preciso ir dormir. Acho que é a melhor coisa que eu faço. Pior que eles estão ali mesmo. E aí, tenta rushar ou não? Nova gravação ativada. Revolta o carregador cheio! Eu acho que é na sua esquerda, Bench. Bench, na sua esquerda. Desceu, você tá pra baixo. Deita. Fica da esquerda. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo, eu vou me isolar da volta. Ah, eu detei o maluco lá, só que o outro vai levantar já. Faltou um cara lá que é o melhor do time deles. Drona. 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 Saí, tava vendo lá da escada. O drone vai entrar na sala do refém ali na chaminé. Tá olhando aí dentro. Entrou o drone. Tá indo dois. Segundo. Dois drones. Segundo tá aqui na chaminé. Um entrou. Passou por você, Bolt. Tem aqui já, hein. Eu acho que ele tá lá onde você tava, Bolt. Vira aqui. Me pegou na sala da chaminé. Boa time. Inimigos eliminados. Partidão da porra. Responde perguntas. Se você gostou, taca o seu like aí. Partidão, mano. Caralho, casual. Tá num nível muito texto esse jogo. Enfim, gostou? Taca o dedo nesse like. Muito obrigado a todos os manos aí que jogaram para caralho. Um beijo nas suas mundinhas. Até a próxima. E valeu.